Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no Centro de Treinamento de Luta de Braços da Beneficência Portuguesa, Baixada Santista, aqui em Santos. Bom, a gente vai fazer um intercâmbio hoje com o pessoal em Gaiatuba. Pessoal muito forte. Olha o Mickey aqui. E aí? Tudo bom? Esse é meu atleta. Eu vou cuidar com carinho assim que eu conseguir os novos projetos. E vamos conhecer aqui o Centro. Deixa eu virar a câmera. Seu grande Luiz, responsável aqui pela montagem do Centro de Treinamento de Luta de Braços. Agradeço, Luiz. Obrigado, é um prazer. O esporte merece. São os fortes. O Domênico, o mestre. Esse é para tudo sempre. Esse eu vou dar um abraço. Ele não gosta que eu dou um abraço nele, mas eu vou dar um abraço. Ele não gosta de ser tocado. É um barato. Machão! Olá, tudo bem? Firme, forte. Olá pessoal, tudo bem? Firme, oi, tudo bem? Está começando o aquecimento. Vitão. O nome dele eu esqueci. Qual é o nome dele? Chimba. Chimba? Vick Chimba. Esse negócio aqui chama assim porque eu estava falando com o Matos. Gabriel. Pelo que eu vi nos vídeos, ele tem um arranque violento. Muito rápido. É isso aí. E aí A mesa não sai. É assim. Vamos lá, desde lá. Tá meio nada. É. Voltou. Voltou agora, você. Vamos ver, você pra lá. Não dá, a gente tá para a loja. A gente voltou para a loja. É, é. Tá bonito, não pô. Não, não. Não, não, não. Não. Agora já é. Aí eu comprei um pouco pra cá. Não. Agora já é. Agora já é. Aí eu comprei uma máquina de sorvete. Aquelas antigas também. Petro, né? Que abelha aí. Aí agora... É, a cara da loja. Esquerda não, zerada. Nossa, o pacífico é ótimo. Tem um da tarde aqui lá. Muita coisa, né? Esse é o forte aqui. Tem dedo, né? Isso, é. Tem bastante coisa. Mais espelha. Isso aqui não. É uma espelha. É uma espelha, né? Vai ser uma espelha. Seja um põe. Ele tá bem É retadado É retadado Filmar o piolho Pimps Safadão Luz ou bem, o ataque? Facha bem Facha bem Facha bem Facha bem Facha bem Facha bem Eu fiquei na dúvida Então pior que no começo eu fiquei Eu falei, será que tá? Eu falei, será que tá? Eu falei, será que tá? Eita peste Esses cruzador com esse finalzinho duro aí é foda Eu falei, será que tá? Ele é bandidinho na escapada 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 Obrigado. 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 Muito bom. É. Tenta chegar atrás de todo mundo mesmo. Ela disse cair. Coloque no lugar para identificar a vida. Você pega ali de lá ou de lá. Eu acho que é, eu acho que vai ser ele. Meu amor de Deus, dói demais. Você é louco. Estralou. Estralou. Tenta grudar essa mão aqui, senão fica muito fácil o cara escapar. Vai se eu fizer aqui assim? É, vai se eu fizer aqui assim. É, vai se eu fizer aqui, vai escapar. Dominando o espaço. Grudar esse aqui? É. Meu treino, o dedo não baixa. Verdade disso. Ah, eu sei. E daí você gira a mão inteira do cara. E aí você usa o punho direto para os dedos e aí não tem como? O cara não escapa. O cara não escapa, cara. Eu não sei. Ali, moleque. Ali, moleque. Ali, moleque. Isso aí, meu pai. Não tem. Você ainda é ensinado. Você ainda é bom, né? Mas quem tá conseguindo é um pouco da estratégia, né? Não, não. Esse é um pouco da estratégia do portal. Ah, bem. Bom, você não é assim. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, eu peguei um ponto, né? Por cima não dava pra sair, né? Não dava. Não batia por cima, mas não dava pra cima. Só que esse bachinho tava encaixado. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Uma coisa. Uma coisa. Lá pra trás também. Esse bachinho. Tá? E aí você cai. Tá bom. Isso. Quando você cai direto, você cai no meio do meu braço. É mais forte. Você segura aqui. Tá? Só força. Baixa aqui? Muito bom. Melhor já. Excelente. Depois que você tá aqui, também fica muito forte, né? Não tem nenhuma guineta. Tipo as minhas coisas. Não, tá bom. Passar a mão no chão? Sim. Vai. Falta girar o banho só. Não, tá bom. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos roubar a falha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. A unha só faltou. Aqui é o Crujo. Sim. Ah! 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 Você entra na posição também. Queria marretar ali. Ah! 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 Aqui, assim eu não vou nem reposicionar mais nada. Ah! Vê se eu voltei. Ah, tá. É. Ah! Você não dá pra lá? Isso. Mas compõe a conversa. Pega a Apert. Tenta usar esse seu Firebird. Dá o cinto de mesa. Tá. Tá, tá. Tá, tá. Boa, gente. Boa, assim. Como é? Aqui nem você tem pra mim. É. É. Dá pra tirar mais? Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tinha. Então vai ver sua palavra, né. Olha, essa noite. Tira. 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 Tá, tá. Tira. 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 Ninguém tem que chegar, não. Não, 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 não. O problema é energético, mas não fica tomado. Energético? Claro, pode apertar. Tem igual também. Vai com o dejeto, o dejeto, o dejeto. Ai, que bom. Um, tá assim. Quem? A gente precisa fazer assim. É, dois aqui. Tá bem? Não, que tem um peso. Nossa, né? Obrigado. 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 Vitão, né, Vitão? Obrigado por assistir.